Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tenho dois recadinhos pra vocês. O primeiro é que eu ia gravar um tutorial de maquiagem que vocês esperem tanto, mas não deu certo porque tava chovendo muito e daí ia ficar muito tarde pra eu gravar, então eu vou gravar esse vídeo de comprinhas e presentes de Natal. Então eu vou começar logo porque esse vídeo vai ficar longo, eu tenho certeza. Então eu vou começar. Eu não vou seguir uma ordem de compra, tipo só presente, depois só comprinha, senão tem muita coisa aqui até separar. Eu coloquei tudo numa caixinha aqui, então vai demorar um pouquinho. Então o primeiro foi um presente de Natal da mãe do Jonathan. Olha que bolsa mais fofa. Ela é de alcinha assim, de usar de ladinho. Tem spikezinhos aqui na frente. Muito linda. E é assim dentro. Muito, muito boa, pequenininha pra levar pro shopping, assim. E ela pode ser usada assim também, sai assim. Muito, muito linda. Obrigada, Marli. O próximo é um presentinho do meu Daddy. Ah, eu adoro o Ray-Ban. Eu sou a louca do Ray-Ban. E o Ray-Ban da vez é um Ray-Ban que eu achei muito, muito lindo. Que ele não é espelhado e não é transparente. Ele é os dois num óculos só. Então a armação dele é chumbo. E ele é bordô. Gente, esses óculos aqui, eu sou apaixonada por ele. Ele é espelhado, não sei se vocês conseguem ver. E daí, olhando de pertinho, ele é transparente. Lindo, 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 lindo. Muito obrigada, Daddy. Gente, aqui tá muito quente, sério. Eu tô derretendo, derretendo. O próximo foi um presente que eu ganhei de Amigo Secreto. Na verdade, eu ganhei um vale, mas daí eu fui trocar. Que é da Zuti. Quem não conhece a Zuti, é uma lojinha de sapatos. E é essa rasteirinha super, super fofinha. Que eu ganhei. Eu uso ela sempre, gente. Sempre, sério. Eu usei muito na praia ela. E eu achei ela incrível, incrível, incrível. Então, muito obrigada, Ju e Gabriel. O próximo. Ai, gente, meu cabelo tá meio assim. Porque dá muito quente, eu deixei secar meio que natural, num coque, assim. Então, ele tá bem... O próximo presentinho... Presentinho, não, eu comprei. É um condicionador fluido extra brilho, ouro de Marrocos. Da Aspa. Ele é pra ajudar no... Auxiliar no... Ahn... Ó. É... Extra brilho, forma um filme reparador das cutículas. Efeito deslizante que facilita o uso da escova e prancha. E protetor térmico. Você... Tem um cheirinho muito, muito bom. Adorei. Tô testando e vou fazer a resenha pra vocês. O próximo foi um presente muito, muito, muito... Vamos poder dizer, especial. Que foi da irmã do Jonathan, que trouxe lá de fora pra mim. Gente, gente, olha isso. A palitinha da Sephora. Tão linda. E ela vem com cores baked, assim. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha, tipo da Naked. Só que elas são cores bem cintilantes. Aí tem baked preta com brilho dourado. Tem roxo com... Preta com brilho roxo. Preta com brilho prata. E tem outras cores que eu achei lindas. Obrigada, Jennifer. Amei. Seu presente. É muito lindo. E eu estou usando, inclusive, na maquiagem de hoje. Gente, vocês viram que eu estou de boca marrom hoje? Totalmente diferente. Do que vocês estão acostumadas a ver. Esse aqui foi uma comprinha na Polo. Um shorts. Bem normalzinho, rasgadinho, assim. Que eu amei. Usei super na prata. Fiz um Get Ready. Que eu usei ele. Paguei R$79,90 nele. Lá na Polo. Do Shopping Palais. Aproveitando, falando de Polo. Comprei dois shorts, na verdade. E esse aqui também. Que ele é estilo manchadinho. Deixa eu fechar o botão aqui pra vocês verem. Ele é estilo manchadinho. E tem esses strass na frente. E ele é bem manchado atrás, assim. Também foi R$79,90. Aí, na boutique aqui perto de casa. Que vende moicana, gata bacana. Eu comprei essa roupa que vocês já devem ter visto no Insta. Que é essa saia aqui. Super linda. Que eu vou usar no meu aniversário. Que eu acho incrível. Essa daqui foi R$189,90. Linda. Aí tem a blusinha que eu comprei pra usar com ela também. Da moicana. Branquinha de cetim aqui. E tamanho P. Achei ela super fofa. Ela é tipo um off-white, assim. Que foi R$119,90. Aí eu fui na Renner. E comprei esse shortinho de renda aqui. Que ele é cos alto. Super bonitinho pra usar na praia. E esse daqui foi, se eu não me engano, R$79,90 também. Eu achei ele muito bonitinho. Ele é um off-white também. Pra usar na praia. Na Renner ainda eu comprei uma preta de seda. Meio imitando seda. Que foi R$49,90. Ih, que tá suja. E essa daqui. Que também foi R$49,90. Que ela é meio larguinha, assim. Pra você usar com saia. Que eu não gosto de usar muito apertadinhas. Na praia eu comprei esse pijaminho super fofinho. Olha que bonitinho. Ele é esquecido bem geladinho, sabe? Esse aqui foi R$30,00 se eu não me engano. Olha que bonitinho, gente. Adoro pijama. Continuando. Esse aqui eu comprei numa loja. Troquei, na verdade, presente do meu pai. Porque não serviu. Que é o macaquinho. Olha a estampa dele, gente. Super, super linda. E eu amei esse macaquinho. Muito, muito lindo. Eu não sei a loja. Não lembro a loja que foi. Não lembro da loja. Ah, e foi essa blusinha aqui também. Que eu comprei lá. Que ela é da... Essa Lessa. Que ela é uma estampa ao Summer. Muito linda. E voltando pra presentes de Natal. Como vocês já viram no meu Instagram. Eu ganhei do meu... Lindo do meu namorado. Duas Naked. A Naked 2. Que eu já fiz resenha pra vocês em vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo. Que é a Naked 2. Que eu sou apaixonada por essas paletas. E a Naked 3. Que em breve vai ter resenha. Só vocês me pedirem. Que são tons mais roxinhos. E cores mais... Eu prefiro A3 do que A2. Terminando. Mais três coisinhas. Esse aqui foi o que eu ganhei no meu mix secreto. Que é um carregador que eu já postei no Insta. Que ele... Você carrega ele. Ele tem quatro cargas. É muito legal pra levar pra onde você for. Aí você clica aqui. Ele tem mais duas cargas. O meu ainda não. Tá na última carga. E tem duas portas USB. Ou seja, duas pessoas podem carregar o celular. E eu achei muito, muito legal. Se vocês quiserem. Eu posso procurar onde é que... Meu tio comprou. Mas eu não lembro. Eu sei que vários de vocês pediram. E eu não lembro onde é que foi. Aí comprei também esse olhinho da 3C Make. Que eu sou apaixonada por óleo pro meu cabelo. Mas ainda o melhor óleo que eu já comprei foi o da L'Oreal. O óleo extraordinário. Esse aqui até é bom. Mas só que nenhum chega ao da L'Oreal. O cheiro dele é muito gostoso. Muito, muito gostoso. Um cheirinho meio de perfume até. E ele vem bastante aqui dentro da L'Oreal. Vem... O pequenininho que eu comprei da L'Oreal. Vem 30ml. E esse aqui vem 98ml. É bastante coisa. E ele foi 30 reais, eu acho. Se não me engano. E por último é um vestido que vocês já viram no casamento do meu daddy. Que eu comprei esse azul lindo. Com sainha assim. E atrás, gente. Deixa eu explicar. Essa renda prende no corpo e essa parte fica caída. Ele é muito, muito lindo. Sério. Muito perfeito. Ele tem forro dentro também, ó. E ele foi... Eu peguei no Black Friday do Brasil. E ele foi 220. Então, meninas. Esse foi o vídeo de comprinhas e de presentinhos de Natal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô com saudade de gravar vídeo pra vocês. Então, eu tava totalmente sem ideia hoje. Deixem sugestões aqui no comentário. Nos comentários. Que eu vou pegar mais ideias agora. Que eu tô de férias e eu faço bastante vídeo pra vocês, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.